O áudio tá bom rapaziada, eu tô deixando o microfone aqui em cima Ai ai, pra variar o Discord deu BO Só pra variar, só pra variar, deixa eu botar a música aqui Rapaz, o diabo é sujo Rapaz, o problema é comigo, eu sou um merda Caralho, eu sou um merda mesmo, deixa eu ver o que eu faço aqui Ah, pô, eu te mutei ontem, foi mal Caralho Ah, na loja Não, deixa eu ver Aí você clica e digita o código, rodapé, onde é o rodapé aqui? Ah, apoia o criador, beleza Não é não, olha a cara aí com o do Nath Ah não, cadê o Nath não? Foi Tu tirou a cabeçona da tela? Tirei Ah não, moço Tava massa mesmo, véi Tava, porra Tu achou que eu tava zoando, não Não, porra, é que Dá o beati Sei lá, cara Bota a cabeçona de jaca, pô, é tão legal Vamos botar aqui É coisa O caralho, cara A gente pro Nath no final, tô vendo Tô jogando só a partida aqui, finalizando o Fortnite Pô, tô correndo os bots, é esse aí Tá listado com uma voz diferente Tá listado com uma voz diferente Tá listado com uma voz diferente Porque é a puberdade Não, mas afado O Itália só me largou aqui, foda-se O certo é ele É teu pai, ele é teu pai Já deu um PC, tu quer mais o que? Eita, porra Pontos Tudo jogado Toma, botzão Cabeça de rolo Toma, morreu Tá listado com uma voz diferente Não, põe Não, põe Não, põe Não, põe Não, põe Deixa de ser viciado Me mata no Lois Me tem que clicar Oh, mas deu, cara Tá, ele tá 6 de ram, pô 6 de ram 6 de ram, não tem processador de ram não O celular de 6 de ram Tá de 800 pontos Eu acho que dá Eu acho que dá Eu vou rir nessa porra Ah, vai tomar no cu o jogo Quer jogar Quer jogar um CS Aí é Gato Félix O que tá acontecendo aí, meus queridos? Quer jogar um Um CET Pai dos cor Pai dos cor, né? É o pai dos boi Ah Lucien dispara rajada de perfurante Dispara um tiro quando explode ao chegar o fim do alcance Lô É tão ruim que o José, o José gosta Não vai pra trás aqui, pô Mas acaba ouvindo ali Oi, gato O gato sai na... Ah, sim Ah, não Ah, eu quase chorei, gato Amarei Eu tô aqui, meu brother Que isso, rap Ah, gato Tá Descer É aqui tem... Aqui tem bot É o... Mano, cadê os... Cadê os botes? Cadê os botes? Tem bot aonde, pô? No LOL aqui Ou nós estamos real, o Iker Mano, pra... pra atirar aí, botão direito ou esquerdo? É o mesmo que tu aperta pra andar Eita, pô Deu ruim, eu morri Não Não Vocês são homens O que você está fazendo é mansplaining Não, não acontece isso com homens, não 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 Eu Sou bioneta, moço É eu, pô Vou jogar Eita, deu ruim Deu ruim, o cabelo me prendeu, eita Deu ruim Foda Boa Quero já botei stun Cancelei ele Ah, diabo Agora sim É bom 22, caralho É player mesmo, é? Bora, 8 fazer armadilha Cara, mas interessante, LOL é... é estranho não é o tubo tu vê aqui ó que no mapa fica tudo preto que não tem visão cadê é pra isso que aqueles coisinha aqui fica grátis serve que é pra te dar visão no mapa ok ó quando eu coloco a visão né que é a ward tu consegue ver o lugar que tava preto né eu não entendo muito bem é porque é muita coisa tipo a questão da loja não sei as habilidades direito eu não sei o que comprar lá e é arrumado o deus ali ó o nome feio atraindo coisa ruim e não é da igreja não ae pa orgâmbio dos botes rapaz e eu tô tentando chegar perto